Eita meus amigos, agora eu vou retalhar o peixe, olha que peixão bacana, é um bagre, vou pinicar ele, eu tenho uma jeito de pinicar de que é a mulher, a mulher é boa para fazer a cozinha, para cozinhar é com ela, mas já para essa questão de pinicar, de cortar tanto a carne como o peixe, essa parte é comigo, já está todo tratadinho do jeito, não é? Não tem escama, é um peixe sem escama, é um bagre, está certo? Agora eu vou, olha gente, em relação a gente ajudar em casa, na cozinha vez por outra, ou quase sempre, não é porque nós passamos agora o dia da mulher não, é porque todo dia é dia da gente ajudar em casa, você ajuda na sua casa, principalmente você que é mais jovem, ajude na sua casa, não vai cair aquele, quase que eu digo que é, não cai não, pode ajudar sua esposa a secar um arroz, a fazer uma carne, se você não sabe fazer como eu não sei, mas eu posso ajudar, olha, pinicando uma carne, pinicando um peixe, isso aqui não tem o que saber, varrer uma casa não tem o que saber, então vez por outra que a sua esposa está mais atarefada, aduentada, ou de repente se trabalha principalmente, ou tem criança para cuidar, não custa de você ajudar não, ajude que isso faz bem, vai inclusive melhorar na convivência de vocês, quando for a noite, é capaz até de tudo se sair melhor, se é que você me entende, tamo juntos, ei Megane!